Olá, galera. Tudo bem com vocês? Sou Clésia Amaral e vim mostrar mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui em Arapiraca, no bairro São Luís. Vou mostrar para vocês como é que está o bairro nessa pandemia. Está assim, gente. Olha, parece que não mora ninguém. Está vendo as ruas como estão. Não deveria deixar de mostrar para vocês como estão as ruas em Arapiraca. Está assim, deserta. Então, eu estou mostrando para vocês aqui muitos dias sem filmar por conta da pandemia. Eu nem saio de casa, mas hoje eu resolvi filmar o bairro São Luís para você ver como é que está aqui. Veja bem. Totalmente deserto. Parece que não mora ninguém por aqui. Olha só, gente. O pessoal todos estão dentro de suas casas por causa da pandemia. À noite, aqui é um deserto. Não tem ninguém. Então, eu estou mostrando para vocês como está o bairro São Luís. Olha só, gente. Apenas um pouco do bairro. belas casas, mas todo mundo dentro de casa obedecendo ao coronavírus, né? A lei do coronavírus, que não pode sair. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como é que está aqui o bairro São Luís, onde eu estou. Não tem ninguém nas ruas. Totalmente deserto. Você sai e fica com medo. Só pode sair de carro ou de moto, porque se sair a pé, você fica assustada com tanta deserto que está aqui nas ruas. Então, eu estou mostrando para vocês. De vez em quando aparece alguém passeando com o seu cãozinho, mas é normal. Nada de anormal. normal. Mas fora isso, olha, todo mundo dentro de suas casas. E não é uma cidade abandonada, não, viu, gente? É por conta desse vírus que está acabando com a humanidade. Aí o pessoal não sai de casa. Prefere ficar trancado em suas casas. Só sai por um motivo mesmo sério. Se tiver o que fazer. Hoje é domingo. todo mundo dentro de casa. Ninguém sai. E à noite, a partir das nove, não tem ninguém na rua. Nem carro fica nas portas. Por conta do coronavírus, da nova lei, do toque de recolher. Então, eu estou mostrando para vocês, ao vivo e a cores, como é que está aqui o bairro São Luís. Estou mostrando apenas uma parte, um pouco, mas por aqui você já tem uma ideia como é que está a Arapiraca. Totalmente isolada. Parece uma cidade fantasma. Você sai na rua, não vê ninguém. Eu, particularmente, não gosto muito, não, de ficar num local que parece um mozuléu. Não tem ninguém na rua, não tem ninguém na cidade, olha, toda assim. Você vai passando nas ruas, não vê ninguém. Pelo menos estão obedecendo, né? A lei. O importante é isso. Todo mundo está se cuidando. Vez e quando aparece um carro, como vocês estão vendo, mas é normal, né? Vão para algum lugar que tem que fazer as suas necessidades, as suas coisas corriqueiras. Então, eu estou mostrando aqui, ao vivo e a cores, o bairro São Luís. Apenas um pouco, viu? Porque esse bairro é muito grande, é enorme. E eu estava sem filmar. Eu digo, meu Deus, eu vou filmar, porque eu fico com muita vontade de fazer os meus vídeos. Mas como ninguém está saindo de casa, né? Então, eu passei esses dias sem filmar. Passei uns 14 dias sem pôr vídeo novo para vocês, mas agora eu vim mostrar. Tem dois folgados aqui, dois cachorrinhos. E aqui estou mostrando mais uma rua aqui do bairro São Luís, para vocês verem como está. Ninguém nas portas. Ninguém nas calçadas. Ninguém conversando potoca. Ninguém, gente. Olha só. Apesar que aqui é um bairro nobre, né? Ninguém fica nas calçadas de conversa. Fica dentro de suas casas, fazendo as suas coisas, sem sair de casa. Então, eu estou mostrando para vocês o bairro São Luís. Como é que está aqui em Arapiraca. Totalmente vazio. Alguma pessoa sai de casa, como eu já falei, mas é normal. Vai fazer alguma coisa. Estou sozinha aqui na rua, ou melhor, eu e Deus, mostrando para vocês como está a Arapiraca. Totalmente deserta, vazia. Aqui já não tem muito o que se fazer, né? Imagina nessa pandemia. Que deserto está. Só eu que estou aqui, que posso confirmar para vocês como está. Parece que o tempo não passa, de tão deserto que está. Estou mostrando para vocês, ao vivo e a cores, o bairro São Luís, em Arapiraca. Não deveria, aliás, não poderia deixar de mostrar como está. Mostrar mais uma vez. De cima, lá do começo da rua, até o final. E a cidade toda está assim, viu, gente? Toda, toda. Só passa algum carro, ou moto, mas o restante, todo mundo dentro de suas casas. Todo mundo trancado. E eu vim mostrar para vocês, ao vivo e a cores. Olha como o céu está maravilhoso. O céu de Arapiraca. Pronto, gente, é isso. Eu tenho que mostrar para vocês como é que está Arapiraca. Aqui no bairro São Luís. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, para me dar uma força cada vez mais. E os que já estão inscritos, muito obrigada. E me acompanhe todos nos meus vídeos. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui.